Mais alimentos e merendas de melhor qualidade. Esse é o efeito esperado na rede pública de ensino do país, com o reajuste do valor repassado pelo governo federal aos estados e municípios para as refeições que cada estudante faz na escola. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O valor repassado pelo governo federal para a merenda escolar estava há sete anos sem reajuste. O aumento varia de 7% a 20% por estudante, dependendo da faixa de ensino do aluno. E representa R$ 465 milhões a mais para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A notícia foi bem recebida pela merendeira Dejanira de Souza, de Salvador, que ganhou um concurso de melhores merendas do Ministério da Educação, com uma receita que criou o abará de aipim com carne moída. É um alimento saudável para as crianças. A gente trabalha com amor, muito amor para a criança. Para esse ano, o orçamento do PNAES chega a R$ 4,15 bilhões, para atender 41 milhões de estudantes de todas as etapas da educação básica e programas especiais, como Educação Integral e de Jovens e Adultos. Os repasses são para 200 dias letivos do ano. No anúncio, o ministro da Educação destacou que o aumento no repasse para as merendas escolares foi uma decisão política do governo. A alimentação de boa qualidade é assegurar que o aluno, dentro da sala de aula, bem alimentado, ele vai ter um desempenho naturalmente positivo, importante, e que signifique um melhor aprendizado. Ao lembrar o aumento de verbas para a educação e saúde, o presidente Michel Temer destacou que o ajuste fiscal e o equilíbrio nas contas públicas não impedem o governo de reforçar as ações na área social. Nós não deixamos de lado a responsabilidade social. Sem embargo, dos cortes, os mais variados, hoje estamos liberando quase R$ 500 milhões, mas quero registrar também que para a educação, alertava-me o ministro Mendonça Filho, nós aumentamos em R$ 10 bilhões a verba para este orçamento.